Olá, crianças, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, eu espero que com vocês esteja também tudo bem, certo? Espero que vocês estejam com saúde e com disposição para aprender bastante coisa hoje. Combinado? Então, para a gente começar a nossa aula, já pega esses materiais, prepara aí, arruma aí, deixa na verdade o seu ambiente de estudo bem arrumadinho e vai se arrumando aí para você se concentrar bastante na nossa aula de hoje, combinado? Nossa aula de hoje é a aula de número 38 e é uma aula que envolve as ciências humanas, né? E nós vamos falar sobre o diário das emoções, né? A prova vai convidar vocês a pensarem sobre essas emoções novamente, né? Nas aulas interiores, nós já conversamos sobre as emoções, sobre os nossos sentimentos, né? sobre como nós podemos expressar nossos sentimentos, nossas emoções de uma maneira legal, sem machucar o colega, também sem nos machucar, né? Vivendo de forma harmoniosa. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o diário das emoções. E aí, para começar, a prova quer compartilhar com vocês uma leitura, tá certo? E aí vocês já lembram do combinado da leitura? Quando a prova iniciar uma leitura, a prova sempre pede para vocês se sentarem de maneira bem confortável, para apreciar a leitura, para curtir aquela leitura de uma maneira bem gostosa, tá certo? Então, a leitura que a prova vai trazer para socializar com vocês hoje é o livro, né? O diário de uma minhoca. Vocês já leram algum diário? Já leram o diário de uma minhoca? Será que aí no quintal de vocês, se vocês forem lá, vocês vão encontrar alguma minhoca que fez algum diário? Ou será que a gente vai precisar acionar a nossa imaginação para pensar nesse diário dessa minhoca, né? Então, vamos lá, o que tem nesse diário? Então, esse livro foi escrito por Doreen Cronin, tá certo? E foi ilustrado por Harry Briggs, tá bom? A prova é compartilhar aqui com vocês a história. Então, diário de uma minhoca. Olha a minhoquinha escrevendo aqui o diário. Fotos do diário dela. 20 de março. Mamãe disse que eu sempre devo me lembrar de três coisas. Um, a terra nos dá tudo o que necessitamos. Dois, quando cavamos túneis, ajudamos a cuidar da terra. Preciso fazer este túnel para ajudar a terra a respirar. E três, nunca devo chatear papai quando este estiver comendo o meu jornal. Ieque, ieque, ieque. Vinte e nove de março. Hoje, tentei ensinar o aranha a cavar. Primeiro, as pernas dele ficaram enterradas. Ai, acho que torcei cinco pés. Depois, ele engasgou com a terra. Eu desisto. Amanhã, ele vai me ensinar a andar de cabeça para baixo. Primeiro de abril. Minhocas não conseguem andar de cabeça para baixo. Quatro de abril. Hoje começou a temporada de pesca. Todos nós cavamos mais fundo. Vocês não ouviram barulho? Dez de abril. Choveu a noite toda e o solo ficou encharcado. Passamos o dia no quintal. Amarelinha é uma brincadeira perigosíssima. Quinze de abril. Hoje esqueci de levar lanche. Fiquei com tanta fome que comi o dever de casa. A professora me mandou escrever dez vezes. Lição de casa não é comida. Quando terminei, comi o castigo também. Vinte de abril. Hoje dei o maior susto nas crianças que estavam brincando no par. Elas não me ouviram chegar. Quando apareci, elas deram um berro e saíram correndo. Adoro quando isso acontece. Primeiro de maio. Vovô disse que ter bons modos é uma coisa muito importante. Por isso, hoje, eu disse bom dia à primeira formiga que eu vi. Bom dia. Havia outras seiscentas formigas em fila atrás delas. Bom dia, bom dia. Como vai? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Passei o resto do dia todo dando bom dia. Oito de maio. Tive um pesadelo horrível esta noite. Sonhei que as aves gigantescas brincavam de amarelinha. Mamãe disse que preciso parar de comer tanto lixo antes de dormir. Quinze de maio. Briguei com o aranha porque ele disse que a gente tem que ter perna para ser feliz. Fiquei uma fera. Ele saiu correndo. Não consegui pegá-lo. Vai ver que ele está certo. Dezesseis de maio. Fiz o aranha rir tanto que ele caiu de uma árvore. Perna? Pra que te quero? Vinte e oito de maio. Ontem à noite teve uma festa na escola. Cabeça pra dentro, cabeça pra fora. Torce pra lá, torce pra cá e dá uma voltinha. Só sabemos dançar assim. Cinco de junho. Hoje a gente fez colar de macarrão na aula de artes. Levei o meu pra casa e todos comemos macarrão no jantar. Você é mesmo um artista? Trinta de junho. Minha irmã mais velha se acha linda. Eu disse que não adiantava nada passar o dia se olhando no espelho. Porque a cara dela ia sempre se parecer com a ponta do ralo. O aranha morreu de rir quando contei. Mamãe não achou graça nenhuma. Amanhã começam as férias. Cinco de agosto. Nessas férias estive pensando. Ser minhoca tem três grandes desvantagens. Não dá pra mascar chiclete. Não dá pra ter cachorrinho. Vamos ficar com ele, mamãe. Três. Tenho lição de casa pra caramba. Vinte e nove de agosto. Ser minhoca tem três grandes vantagens. Um. Não precisa ir ao dentista. Nenhuma cárie. E nenhum dente também. Disse o dentista. Dois. Não levo bronca se entro em casa todo sujo de terra. Três. Não precisa tomar banho. Quem é o encardidinho da mamãe? Sete de setembro. Quando eu crescer, quero ser agente de serviço secreto. O aranha disse que eu vou ter que tomar muito cuidado. Porque o presidente pode pisar em mim sem querer. É um trabalho arriscado. Respondi. Mas alguém tem que fazer. Quinze de setembro. Nem sempre é fácil ser uma minhoca. Somos muito pequenos. E às vezes as pessoas chegam a esquecer que a gente existe. Mas como minha mãe sempre diz. A terra nunca se esquece da gente. As fotos dele. E ele continua a escrever no seu diário. E aí, crianças. O que vocês acharam dessa história? Vocês gostaram? Vocês conseguiram perceber, né? Sobre como é a estrutura de um diário. O que é que a minhoca falava nesse diário dela, né? Conseguiram compreender. A gente agora vai discutir um pouco sobre esse texto. Esse tipo de texto, né? E como é que a gente pode usar o diário para expressar, né? E para falar sobre as nossas emoções. Vamos lá? Então aqui, primeiro, né? Para a gente começar. E a gente continuar discutindo, na verdade, sobre o tema da nossa aula. A gente precisa primeiro entender o que é um diário. E a Pró trouxe aqui para vocês, ó. Para conversar com vocês o que é um diário. Então o diário é um caderno íntimo, né? Que contém experiências que acontecem no dia a dia de uma pessoa. Então, como a gente acabou de ver lá no livro, né? O diário da minhoca. A minhoca, né? Vinha contando tudo o que acontecia no dia dela. No dia dela, né? Tudo o que acontecia com ela. No decorrer do dia, né? E aí a gente via que essas informações, cada página do diário dela, ela colocava a data, né? Vocês perceberam que a Pró, quando ia lendo, né? Tinha a data. E depois a minhoca ia falando tudo o que ia acontecendo, né? Tudo de mais importante. Tudo de mais a minhoca, né? Achou interessante de colocar no diário. Tem coisas, né? Que a gente não coloca no diário. Por exemplo, eu tomei banho, eu almocei, eu bebi água. Essas informações a gente não coloca no diário, geralmente. A gente coloca situações que aconteceram com a gente ao longo do dia. Situações que nós gostamos, situações que nós não gostamos muito, né? E a gente vai colocando isso no diário. E aí vocês, aí na casa de vocês, será que tem alguém que já fez algum diário, né? Na escola a gente tem um tipo de diário, mas é um diário escolar, né? Ou seja, a gente coloca nele as nossas, nossos deveres de casa, né? As observações sobre a aula, né? Se a Pró quiser mandar alguma mensagem para a mamãe, para o papai, então a gente usa o diário para conversar com quem está em casa e para você se lembrar do que precisa fazer. Um diário, né? Onde a gente coloca nossas ideias, o que aconteceu com a gente, a gente vai colocar, como a Pró falou, o que aconteceu com a gente. Aquilo de legal. Então, por exemplo, se um dia você receber uma visita em casa de alguém que você acha muito importante e que você acha muito legal, você registra aquilo no diário, né? Para ficar, para você guardar na memória aquele momento tão legal. Assim como no livro da Minhoca, né? Quando aconteceu alguma coisa lá na escola, né? Que a Pró deu uma bronca nele. Ele pegou e colocou isso no diário, né? Quando ele estava brincando com o Aranha, ele colocou também. Então, fatos importantes do dia a dia, né? Experiências, coisas marcantes, né? Que aconteceram no dia, a gente registra no diário, né? Para que você possa depois reler, né? Para que você possa lembrar daquele momento. Quando a Pró era criança, a Pró fazia vários diários. A Pró, hoje em dia, faz mais agendas, né? Que são os compromissos da Pró. Mas quando a Pró era mais nova, mais jovem, né? Adolescente, criança, a Pró fazia diários também. E aí, como no diário do Minhoca, né? Que ele colocava fotos do que acontecia, dos amigos, né? Tinha uma foto lá de uma embalagem, né? A Pró também fazia diários, sim. A Pró colava imagens, fotos de lugares onde a Pró ia, né? Se a Pró fosse no show, a Pró também colocava fotos desse show. A Pró, se a Pró tivesse ganhado algum presente, né? Um bombom, a Pró colocava a embalagem do bombom, que era para marcar. E aí, a Pró colocava, né? Lá na página, o dia em que aconteceu aquilo, né? E aí, ó. Você já viu um diário? Porque a Pró está falando, mas pode ter criança que nunca viu um diário. Então, a Pró trouxe para vocês aqui alguns modelos de diário, né? E aí, como a Pró falou aqui, ó, nesse slide anterior, ó. É um caderno íntimo. O que quer dizer isso, né? É um diário que todo mundo vai sair por aí lendo igual o diário do Minhoca? Não, né? A gente só pode ler o diário de outra pessoa se ela permitir, né? Se for algo que a pessoa não se incomode. Tem diários que são secretos, porque são íntimos, né? Você vai falar os seus segredinhos, né? Seus sentimentos. E tem sentimentos que a gente não quer falar para todo mundo. Então, você registra lá. E aí, se você der autorização para outra pessoa ler, ok. Se você não der, ninguém pode sair lendo seu diário confidencial, tá bom? Então, a Pró trouxe aqui, ó, uma foto de um diário mais antigo, né? E ele tem uma chave ali, ó, justamente porque as pessoas, quando escrevem no diário, né? Tem diários que são de segredo. E aí, ninguém pode saber. E aí, a pessoa tranca para outra pessoa não abrir, né? Tem esses aqui mais atuais, ó, que tem canetinhas. E aí, a gente coloca a informação do que você gosta, quem são seus amigos, sua comida preferida, né? E aí, você vai preenchendo. Já tem algumas informações nas páginas. E você vai preenchendo essas informações. Aí, tem diário que pergunta, né? Como é que você está se sentindo hoje, né? O que foi que você fez de legal? Então, já tem diários que já trazem essa informação só para a gente preencher, tá certo? Tem aqui também esses modelos, ó, com cadeado também. Esse aqui, ó, lembra que a Pró falou que colava coisas? Então, esse parece muito com o que a Pró tinha, né? A Pró colocava figuras, embalagens, flores, né? Quando a Pró ia para a escola e a Pró via uma flor bonitinha, a Pró pegava, né? Não é legal ficar arrancando flor, mas a Pró pegava e marcava a página, né? Quando acontecia alguma coisa importante naquele dia, né? E a Pró anotava tudo o que acontecia. Aí, é sempre interessante, né, no diário, a gente colocar a data, né? E aí, ó, para fazer um diário, né? A gente pode fazer o nosso diário usando um caderno, ó. Caderno, a palavra caderno, o som, ó. Caderno, ó. O som do K, a gente escreve com a letra C e a letra A, ó. Caderno, a gente também pode usar um bloco, ó. Que é uma folha, né? Com várias folhas juntinhas. Tem algumas que não têm, né? Essa é a espiral, né? E aí, a gente junta. Quando eu era adolescente, às vezes, pegava folha de ofício, como a Pró vai mostrar aqui, ó. Folha de papel ofício mesmo, folha de caderno, um caderno antigo. E aí, eu fazia uma capa bem legal. Colava recortes de revista para ficar com a minha cara. E aí, eu saía escrevendo tudo que eu estava sentindo naquele dia. E aqui, ó, a Pró trouxe o modelo de uma folha, né? De um diário para vocês perceberem como é a estrutura dele. Então, aqui a Pró colocou, ó. Nessa folha que a Pró encontrou, né? Tem aqui o dia. Lembra que a gente estudou na aula sobre o calendário, né? Que a gente usa o calendário para saber qual é o dia da semana, qual é a data, qual é o mês e o ano. Então, aqui você vai colocar ou a data, o mês, o ano, né? Você pode ter páginas também que a gente marca a semana, né? Do que aconteceu. E aí, geralmente, a gente faz uma saudação. Então, nessa página já tem essa saudação. Mas aí, no seu diário, se não tiver isso aqui dessa forma, você cria uma saudação do seu diário. Então, você pode colocar, ó, meu querido diário, né? Ou meu diário, ou então, olá. Do jeito como você quiser escrever. E se você ainda não dominar a escrita, se você não souber escrever direitinho, você pode começar do jeito que você sabe. Com desenho, com palavras do jeito que você sabe. Porque é um registro seu, tá certo? Então, aqui, ó, para não esquecer, se você tiver algum compromisso naquele dia, né? Como está o seu humor hoje? Então, você pode marcar aqui o emoji, ó, que está ali representando. Eu estou feliz, estou emocionada, estou com raiva, estou chateada. E aí, você vai marcando, tá certo? E aí, justamente pensando nisso, que a gente trouxe essa ideia, né? De vocês construírem um diário das emoções, né? Lembra que a Pró conversou com vocês nas aulas anteriores sobre as emoções? Que as emoções fazem parte de nós, né? As emoções estão dentro da gente, a gente não tem como tirar as emoções, né? São elas que nos fazem ser seres humanos, né? E aí, a gente precisa trabalhar. Se você fica muito nervoso quando alguma coisa não sai do jeito que você queria, você precisa se reconhecer, entender, né? É perceber como é que você fica quando está com raiva, né? E você tentar buscar formas de ficar, né? De quando você ficar com raiva, você não extravasar no outro, não machucar o outro, não ficar agredindo o outro. Então, você pensar em formas de lidar bem com essas emoções. E o diário, né? É uma dessas estratégias, é uma dessas formas que pode te ajudar, né? A resolver essas questões com suas emoções, né? E aí, como, Pró, é que eu posso fazer isso, né? Você pode usar o seu diário para contar coisas do seu dia, né? Lembra que o Minhoca fazia isso, né? Que ele ia contando, e naquele dia ele não ficou legal, ele ficou chateado, porque o colega riu dele. E aí, o diário vai fazendo a gente refletir e pensar em outras formas de lidar, né? Então, se aconteceu uma coisa que ele deixou chateado naquele dia, e aí você registra a forma como você ficou naquele dia, certo? E aí, como é que você pode fazer esse registro, né? E aí, é uma das funções que a gente pensa aqui na aula de... Na nossa aula, né? Da escrita, né? Quando a Pró fala, antes de vocês verem, de vocês lerem, Olha a importância da gente saber ler, a importância da gente saber escrever, né? Para, justamente, a gente se expressar. O diário é uma forma de expressar. Então, aqui, lembra? A gente coloca na folha do diário, a gente coloca o mês, ou a data, né? O dia da semana que aconteceu aquilo. Então, aqui tem o dia que aconteceu, foi no mês de junho, na sexta-feira. E aí, eu vou mostrar para vocês, mais ou menos, como é que o diário ajuda a gente perceber as nossas emoções. Então, aqui, ó. É o que aconteceu no diário de uma pessoa. Se tem uma coisa que aprendi sendo criança, é que você não tem controle nenhum sobre sua vida. Olha só. Desde que acabaram as aulas, eu não precisava fazer mais nada, nem ir a lugar nenhum. Enquanto o ar-condicionado estivesse funcionando e o controle da TV tivesse pilha, estava tudo certo. Pararam as ótimas férias de verão. Mas, então, do nada, aconteceu isto. Olha só o que aconteceu, que deixou ele chateado, ó. Passam suas malas, vamos fazer uma viagem de carro. Olha só. Então, ele está contando o que foi que deixou ele triste, né? No diário. E aí, a gente pode refletir, né? Ele queria ficar de férias sem fazer nada. O pai convidou para ir viajar e ele, assim, ficou chateado. Quem aí fica chateado quando viaja? Eu não fico, não. Eu amo viajar. Então, ó. Aqui nesse diário, ele está contando, né? O que aconteceu, como ele se sentiu, né? E uma das formas também que ele usou para registrar o que aconteceu no dia dele foi através de um desenho. Então, ele retratou, ele representou a cena dele assistindo TV, né? Ou com o irmãozinho, enquanto o pai chega para chamar eles para uma viagem, né? Então, você pode usar no seu diário aí fotos, imagens, desenhos, né? Recortes de revistas e palavras, tá certo? Então, aqui a próxima finalizou, ó. A identificação, né? Do dia, da semana, o mês, a data, né? Então, você precisa registrar essa data para você ir construindo o seu diário. O nome já diz, ó, diário. Dia a dia, você vai fazendo esse registro, certo? E aí, ó, pensando nas emoções, como é que você pode representar essa emoção, né? Lá no seu diário. A Proc traz aqui aquela imagem do filme que a gente já falou também nas aulas anteriores, né? O Divertidamente. Que traz cada emoção. Então, aqui, ó, o medo, a alegria, o nojinho, a raiva e a tristeza. Então, são emoções, né? Que nós seres humanos temos. E é muito normal. Tem dia que a gente está com medo de alguma coisa, né? Ou então, tem dia que a gente sente quase todas essas emoções, esses sentimentos, né? Tem dia que a gente está muito alegre, Mas tem dia que a gente, de repente, sente um medo de alguma coisa que vai... Que a gente teve alguma notícia naquele dia. Ou a gente sente uma raiva, né? Mas a questão é como você vai lidar com esse sentimento, tá bom, crianças? Então, aqui, ó. Quando acontece algo, né? Para a gente refletir e ajudar vocês a pensarem como registrar isso no diário de vocês. Quando acontece algo no seu dia, né? Algo de especial, algo de legal, de bacana. Como é que você reage? Já parou para pensar? Quando você está aí todo felizão da vida, né? Aconteceu uma coisa bem bacana. É o seu aniversário, por exemplo. Ou você vai... Vai acontecer alguma coisa de legal no seu dia. Como é que você reage? Já pararam para pensar? Nas suas reações, né? Quando acontece algo em sua vida? Então, ó. Quando acontece algo de bom ou de ruim, como é que você reage? Né? Você... 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 Quando você sai de casa, ou quando você fica em casa, como é que você reage a isso? Ó. Como é que você se sentiu? Você ficou com raiva quando aconteceu alguma coisa de ruim na sua vida? Ou quando aconteceu algo de legal, você ficou com raiva? Quando aconteceu algo de legal, você sente raiva ou não? Geralmente não, né? Quando acontece algo de legal, a gente fica feliz. A gente fica alegre. Né? Quando acontece alguma coisa de ruim em nossas vidas? A gente fica com raiva? Ou a gente fica triste? Como é que você fica? Você fica alegre? Ou você fica animado? Como é que você se sente quando acontece algo? Né? De ruim ou de bom na sua vida? São perguntas que a gente precisa fazer, né? Para entender como é que a gente se comporta diante dessas situações. Por exemplo, né? Na escola, quando um colega, né? Não quer dividir um brinquedo com você. Como é que você se sente naquela situação? Você fica alegre? Você fica com raiva? Você fica triste? Ou você fica animado, né? E quando você fica alegre, como é que você reage? E quando você fica com raiva, como é que você reage? Será que você reage de uma forma legal? Ou você reage de uma forma muito, né? Que atrapalha o andamento da aula? Que deixa outras pessoas nervosas? Que as pessoas não conseguem te entender, né? Que a mamãe, papai e as prós não conseguem entender o que você está falando. Né? Quando você está triste, as pessoas também conseguem entender que você está triste, né? Você fica como? Certo? E aí a prós trouxe, ó. Quando você está feliz, quando acontece alguma coisa que deixa você feliz, você pula de alegria? Olha aqui o bonequinho pulando, né? É uma representação. Às vezes acontecem situações no nosso dia a dia que a gente pula de alegria. Ontem, por exemplo, né? A filha da pró ganhou um brinquedo que ela queria muito. E aí quando ela viu o brinquedo, ela realmente pulou de alegria. E vocês, crianças, vocês têm algo de muito importante, muito interessante, que vocês expressam muito, muito as emoções de vocês, né? Se vocês estão felizes, vocês expressam muito bem que estão felizes, né? Mas também, ó, e ela também dançou. Ela cantou, pulou, dançou com a estuda ao mesmo tempo. E aqui tem, ó, essa mocinha aqui, a pró é fã dela, que é a Sandy. Olha ela dançando aí de animação, ó. Dançando toda feliz. E aqui quando está feliz, dança de animação, pula de alegria. E aí já vivenciou, né? Já viveu alguma situação e ficou tão feliz que chegou a pular e a dançar de felicidade e animação. E quando, né, aconteceu uma situação que te deixou com muita raiva, já aconteceu de você quebrar alguma coisa? De quando estava com muita raiva? Olha aqui, ó, o emoji do gif, né? Da raiva, como ele estava. Ele ficou com tanta raiva que ele acionou de vez assim o botão, ó. Quase quebra, né? Então, quando acontece alguma coisa que você fica com muita raiva, né? Como é que você pode lidar, né, pra que você não aja dessa forma, né? Quebrando as coisas, né? Machucando as pessoas. Será que tem outra forma da gente expressar essa raiva, né? Será que fazendo isso resolve a situação que te deixou com raiva? Como é que você pode resolver isso, né? Quando você, nessa situação, né, que te deixou com raiva, te deixou triste, você chora de tristeza? Como é que você age diante disso, né? Como é que você se expressa? Tem gente que quando está com muita raiva, chora, né? Tem gente que quando está com muita raiva, né, fica... parece ser outra pessoa. Então, a gente precisa realmente controlar um pouco, né? Controlar no sentido de saber lidar com a situação. Não é de evitar, porque a gente não consegue evitar sentir raiva. É de pensar como é que eu posso agir melhor, né, com relação a isso, tá certo? E aqui, ó, quando está com raiva. Faz careta? Quem aí faz careta quando está com raiva? Ó a careta dessa menininha. Ela é até um meme, né? Então, quando a gente está... Tem gente que quando está com raiva faz uma careta, né? E aí, quem está de olho já sabe, né? Que aquela pessoa está com muita raiva, está sentindo muita raiva. Então, tem gente que expressa as emoções só pelo rosto, né? Não fala nada, não chora, não fica com... não quebra nada. Só demonstra no rosto que está com raiva. Porque aquela situação não foi bacana. Ou você grita, ó, outra situação. Chega um medinho, ficou com medo, ó, realmente. Porque ele gritou de tanta raiva, né? E aí, quem está do seu lado? Como é que essa pessoa se sentia? Será que ficou com medo, né, realmente? Será que a pessoa ficou assustada, né? Você, quando já viu, presenciou, viu alguém que estava com raiva, como foi para você ver alguém expressando a raiva dessa forma, né? De que forma, realmente, novamente, a própria pergunta. De que forma a gente pode expressar a nossa raiva, nossa insatisfação com aquilo, né? Dizer que você não gostou daquilo. E eu não gostei disso. Como é que você pode expressar, falar isso com outra pessoa, de outra forma, né? E aí, ó, agir. Uma pergunta que a própria faz. Se você agiu dessa forma aqui, ó, gritando, fazendo careta, chorando, né? Ou quebrando as coisas, agir dessas formas aqui que a Pró colocou nos emojis, nos bifes. Agir dessa forma. Ajudou você a resolver seus problemas? E aí? Será que ajuda? Quando a gente age dessa forma, quando está com raiva, quebrando, gritando. Será que ajuda? Acho que não, né? Não ajuda porque não vai resolver o problema ficar gritando, ficar quebrando as coisas, né? Não vai resolver. O que pode resolver é o que a gente já conversou nas aulas anteriores, né? Naquela história do Costa e Fogo Dragão, né? Em que ele conversou com os amigos. Os amigos ajudaram ele, né? A entender como é que ele se sentia. Ele também passou a perceber como é que ele se sentia quando estava com raiva. E ele começou a tentar, né? Ele foi tentando parar de cuspir fogo nas pessoas, né? E aí ele foi fazendo esse exercício de buscar outras formas de resolver aquela situação. E aí a Pró traz essa dica pra vocês hoje, né? De vocês criarem o diário das emoções de vocês, né? Então, vocês construírem o diário e vocês usarem desenho, né? Usarem palavras, usarem recortes pra explicar como é que eu tô me sentindo hoje, né? Hoje, por exemplo, você foi pra escola. E aí, se aconteceu uma coisa na escola que você achou muito bacana, é legal você registrar no seu diário, né? Eu fiquei muito feliz porque uma colega me ajudou, né? A professora tirou minha dúvida, né? Ou então, quando eu fui à rua com minha mãe ou com meu pai, aconteceu uma coisa bacana. E aí você registra isso no seu diário com desenhos, né? Com palavras. E aí, se você tiver dificuldade em escrever ainda, se você estiver tentando ainda escrever, você pode pedir ajuda a algum adulto, né? Seu responsável, pra te ajudar a registrar isso no diário, né? E aí, é importante você tentar conversar com seus responsáveis, com a sua pró, né? Até com seus coleguinhas também, pra tentar dizer, ó, não gostei de uma situação. Como é que você pode me ajudar a resolver essa situação? E aí o diário vai ficar guardado pra vocês e vocês vão poder voltar a ler ele sempre que quiserem, quando vocês estiverem maiores, né? Vocês vão ver, olha como eu lidava com essa situação. Quando eu ficava triste, olha como é que eu fazia, eu ficava só chorando. Ou quando eu ficava com raiva, eu ficava só brava, com a cara empesada, né? Ou quando eu tava feliz, eu pulava de alegria, né? Então, é bem bacana a experiência de fazer um diário. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, tá certo? Então, me digam aí se vocês vão fazer um diário, tá bom? E aí vocês vão falando, ó, a Pró, eu vou fazer meu diário, tá certo? E aí eu espero que vocês curtam essa experiência, porque pra Pró foi muito bacana. E cada vez que a Pró lê, relê esses diários, a Pró fica muito emocionada, porque a gente vê o quanto a gente foi mudando ao longo do tempo, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui. A Pró espera que vocês tenham curtido a aula e que vocês reflitam sempre sobre as emoções de vocês, sobre os sentimentos de vocês, também os sentimentos de quem tá à nossa volta. É importante a gente entender como é que o outro tá agindo dessa forma, por que a mamãe tá assim, agindo dessa forma, por que a minha coleguinha agiu dessa forma, né? E a gente tentar ajudar essa pessoa e também nos agitar, tá certo? É sempre bom quando a gente consegue conversar sobre os nossos sentimentos, nossas emoções, né? E a gente consegue resolver as nossas situações de maneira respeitosa, né? Sem violência, sem agressão. E no espaço da escola, é muito importante isso, né? Também em nossa casa, em sociedade, é muito importante, né? As pessoas saberem lidar com os seus sentimentos, tá bom, crianças? Então, a gente tá ficando por aqui. E espero vocês na próxima aula, combinado? Quem vai tá aqui na próxima aula? Eu vou tá, e você? Tô te esperando na próxima aula. Um beijinho, crianças, e até a próxima. Tchau, tchau.